E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Deixa eu botar esse título a mim, senão seria egocentrismo, mas falar que não vou ganhar de você é só mero achismo, mas agora eu posso te mostrar que aqui eu brinco como malabarismo, jogando, trocando pro lado, pro outro, é só com esses versos que eu brinco. Só com esses versos que eu brinco, e eu te trinco pois tenho QI, cê que é matida boa eu te explico, hoje eu faço você já cai, você falou que se tem um punho bêbado agora você vai refletir, qual é o punho bêbado é o pior do Jack Chan ou Rock Lee? Você me espalha, eu tô na batalha, eu não jogo minha toalha, tô virado no giraia, rap é minha praia, hoje eu faço que tu caia, hoje você toma saia, mas não me ensaia, hoje você se atrapalha, o Rock Lee tirou o peso da canela e o Tubarão tirou o da batalha. Fimas em 3, 2, 1, Fimas! O peso da canela não conta nada, por isso meu mano tem a ciência, tirar o peso da canela é fácil, eu duvido você tirar o peso da consciência, tá bom? E falar de giraia, uma coisa que eu penso bem, giraia, a vida é muito dura pra você, lembra o ditado da vida, no pain, no gain. Pra você é uma piada, cê falou do giraia e do pain da caminhada, aqui no Ash Pudding, cê perdeu na estrada, hoje cê vota é por 6 caminhos pra baixada. No free, só tinha um caminho, porque os outros 5 eu que abri, tá bom? Eu não sei o que é trazendo fruta, nesse vestado é pato, 5 caminhos abertos, só com o improvisado. Tá tranquilo, mas você nunca melhora, eu vou fazer a batalha, se encerrar agora, porque eu sou tipo o guy, na lista dos campeões, são 5 caminhos, não vencem meus 5 portões. Ei, 8 portões, cê fala portão, meu mano, agora que eu explico no free. Essa ideia de Foto-Roshimaru tentou, mas não deu certo com a kiubi, tá? Uma coisa que eu posso te mostrar, meu mano, que você é babaca, igualzinho o Kilebi, cê quer que eu te espanque na rima ou te espanque na faca? A única coincidência que eu tenho, o Korotimaru, é que na aldeia eu sou um sanin lendário. Você vai respeitar, você está panguando, eu começo perdendo para terminar ganhando. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Eu faço minha rima e a ideia da gatilho, da hora que você quenta o seu para o seu filho, mas eu tô diferente. Eu paro pra pensar, não dou o seu pro meu filho, ensino ele a conquistar. É mal, pô, rima de um caderno, vai ser humano, ó, que não tem amor paderno. Cê tá ligado, você enverra, você quer que ele conquista o céu, só de um inferno é na terra. Cê tá ligado, é moderno, três rounds, você tenta sempre falar de inferno. Tua terminação de rima é só puro, por isso cê joga de chupê, eu jogo de interno. Cê joga de interno, o deita é analítico, joga de interno porque é só foda e gol político. Calma, 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 calma. Ele que puxou de inferno, esse é o conjunto, cê puxou de inferno e depois correu do assunto. Eu não puxei nada, não, cê tá ligado, truta, olha a situação. Agora eu vejo um argumento aqui, quem é de novo? Eu que sou político e você que ilude o povo? Eu iludiu o quê? Periferia. Eles queriam o que eu mandei e o que eles queriam. Já era, eu vou nesse caminho, sei que iludiu eles sendo velho, dizendo que era do fim. É crente, já que eu sou velho e paletiga, eu te bato novamente. Essa é a ideia, velho e o antigo. Por isso que você roubou assim, não fala comigo. Se não é essa rima, isso te define. Tá vendo porque sua surra, mais constante que o Constantini. Aé, para com isso, mano. O rima cê não pôs desde 2018, cê veio apanhar em 2022. É a última de cada, demorou, é bom pior. Então bato na última, dou tiro, quer da dó. Cê tá ligado, parça, ex-independência. E de última rima é o tiro de clemência. Aí, essa é a revolta. Viu como ele tá velho? Seu leg não bate volta. Mas nós estamos velhos, cê sabe, mano, como é que impera. Mas tamo rimando até hoje aí na nova era. E aí, essa é a revolta. pra limpar o resto, salve álbum. A CIDADE NO BRASIL PEDRO ESTEVES 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 PEDRO ESTEVES